Não ouse mais o cura ou não fale de nós Deus como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fica aí pensando que eu girei em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor